Eu vi a reunião que vocês fizeram lá, né, que eu não pude estar presente, aí eu deu uma escutada lá e tal. Eu vou estar quicando aí na conta do Clã, eu vou quicar a conta do Capote, do Matheus Friquil. Tem um cara que está no tropejo aí, mano. E vou recrutar três caras lá da Academy lá, por enquanto, vai ser o Kid Z, que é médico, o Fuzil... O Fuzil, como é que chama o Fuzil mesmo? O Fuzil é Helix. É o nome do cara. É Helix. E o Sniper aí, que é o Insane, né, velho? Meu Deus do céu. Não, mano, quero falar com vocês o seguinte, velho. A partir do momento, o cara está aqui dentro, não tem que ficar menosprezando ninguém, não, velho. Tem que ficar menosprezando os caras aí, não gosta, deixa o cara mostrar o trabalho dele aí, o cara querer se esforçar. Enfim, não tem que ficar com o Rixinho, não, velho. Isso aí já está feio, mas respeitar o pessoal lá da Academy, entendeu? Parar de ficar se achando, ficar se menosprezando os outros. Mas o mais importante que eu ia falar com vocês na reunião aqui é o seguinte. O clã decaiu muito, né, desde que eu estou meio ausente, né? Isso é reflexo, porque antes eu ficava muito online, então o clã, a gente estava sempre evoluindo. Eu estava aqui para cobrar, para puxar a line, para dar o exemplo, né? Então, desde que esse tempo que eu fiquei meio ausente, o clã está só decaindo. Estou vendo o pessoal que está reclamando bastante, tem que estar meio parado aí. Mas o negócio é o seguinte. Ô, Manel, dá licença da reunião aí, velho, seu Manel aí, então. Pode ir, pode dar licença aí, não tem problema não. O negócio é o seguinte. Eu vou estar passando o líder para outra pessoa, porque eu não estou com tempo disponível, nem com vontade de mexer com isso de administração de clã, entendeu? Estou querendo ficar um tempo sendo só um jogador normal mesmo. Logar para jogar um CF, para dar uma treinada e tudo mais. Mas eu já conversei com essa pessoa que está com essa disposição, está querendo ajudar. Eu acho que é uma das únicas pessoas que tem perfil para isso, né? E vai ser o Volt, né? Que eu acho que é um pessoal que a maioria confia aí, que sabe como é que funciona. E a partir do momento que eu vou estar passando o líder, eu vou estar dando total liberdade para essa pessoa tomar as decisões que ela bem achar conveniente. Eu vou estar aqui para dar o suporte, não vou estar abandonando o clã, vou continuar jogando, continuar logando aí. Só que já são cinco anos, cinco anos não, mas são quatro, três anos aí. São três anos que eu estou com essa responsabilidade nas costas e eu já meio que está bem saturado isso para mim, entendeu? Eu estou muito sem tempo de jogar esse semestre e eu estou vendo que o clã está caindo muito por causa disso. Então está na hora aí de deixar outras pessoas sumirem, né? Mas vou estar sempre aqui, mano, para dar o apoio para vocês aí. E falar isso, mano, que tipo assim, o jeito agora é, vamos supor, o clã deve passar por uma reformulação, né? Que o Volt, eu conversei com ele, ele está querendo fazer um estilo de treinamento pessoal lá da casa, fazer uns negócios legais aí para renovar mesmo o pessoal, manter o nível, que o nosso nível está muito abaixo do que era, né? A gente está perdendo CF para caralho para essas lines, a gente antes pelo menos conseguia jogar de igual para igual, ganhar, perder. Hoje a gente está perdendo bastante CF para line, né? Quando mistura tudo. Então, para manter o nível de atividade e comprometimento entre os membros aí, vai ser isso aí. Então, vou estar abrindo a vaga aí do capote, do Matos Friquio para recrutar esse pessoal que eu falei. Essa conta sua aí, Big, você botou só para jogar um CF? Qual é a fita aí? E é isso aí, né, velho? Eu acho que está na hora aí de isso acontecer, né? Se alguém quiser falar alguma coisa aí. Então, é isso aí mesmo. E o Volt, está aí? Ah, dá, o Kryo não falou, mas ele mandou no chat do clã. Montar uns oficiais. É isso que eu ia falar, né? A primeira mudança que vai ser aí vai ser na questão dos oficiais aí. O Switch aí vai colocar as pessoas que ele acha que vai poder ajudar ele nessa transição, entendeu? O pessoal que ele vê que vai ajudar. E eu sei de cara aí que o maninho não vai ser oficial mais nessa porra, né, velho? Então, quem perder oficial aí, mano, isso aí é só uma tirinha, mano. Não significa nada. Não importa, não. Então, é só porque realmente vão ser pessoas que vão ter um dever a mais aí a cumprir, entendeu? Ajudar aí no projeto, algo além de apenas jogar, entendeu? Tu tem que ter disposição e ser uma pessoa propícia a isso. Na verdade, o que eu conversei com o Itália, maninho, é pra te poder focar no teu treinamento individual e no treinamento com a Line. E as pessoas que eu escolhi como oficiais, eles vão ter papéis importantes, né, como o Itália mesmo falou. É, eu entendi. E essas pessoas serão ouvidas, tá, pessoal? Então, assim, é...